e aí galera vou compartilhar com vocês mais uma modificação para o seu gta sandras é uma modificação simples mas a idéia dessa modificação muito boa tá essa modificação já faz um tempinho que foi pedido a idéia dessa modificação mas até hoje não encontrei muita coisa não então eu estava vendo aqui um vídeo é muitas pessoas me pedem essa modificação saber se eu tenho não se tem como fazer ou não e eu fui procurando e eu acabei até achando né porque umas pessoas pedem pra mim não fez um rapaz tinha me pedido tudo até passei pra ele não me lembro que ele estava fazendo mas é adicionar água no córrego na área de da grove street aquele corre que tem atrás da grove street então aqui no canal antonio eunis ele compartilhou em 2017 ao 19 de agosto só que coitado ele não tem nem visualização até me inscrever aqui no canal dele quem sabe compartilhar mais algum vídeo interessante é porque essa modificação não tem então eu procurando eu achei aqui ó mod córrego no gta sandras o link está aqui na descrição mediafeira então na descrição do meu vídeo aí vou deixar direto o link para o vídeo dele tá sem frescura e ele demonstra aqui uma mais ou menos uma modificação que eu creio que foi ele que fez tá pessoal comentou aqui faça a instalação é fácil você faz o download eu já fiz o download da vocês vejam o vídeo dele aqui ó eu vou testar pra vocês não é algo assim bem caprichado mas o que a adaptação que ele fez dá para ter uma idéia bacana do que o pessoal está querendo muito então tem aqui ó mod córrego eu fiz o download até a fotinha que no vídeo dele eu coloquei para mim saber o mod corre então vai vir aqui a pasta data maps e altera aqui a l a que a região da de los santos los angeles né então aqui vai alterar os arquivos aqui e no gta 3 vai vir a textura da água você pode estar até alterando essa textura da água aí por exemplo tá eu posso até alterar aí com vocês depois para ver se vai dar certo mas vamos testar a primeira modificação água no córrego então abre o seu gta sandras onde você tem o seu jogo instalado mod loader e joga lá a pasta lá dentro do mod loader pronto tá aí depois que você adicionar a pasta você inicia o jogo tá não vai querer jogar que a pasta aqui dentro com o jogo aberto não por causa desses arquivos aqui ó o jogo tem que carregar primeiro esses arquivos só ele há para poder aparecer lá a água adaptada então só iniciar eu seu gta sandras e já vai estar lá a água qualquer coisa até altera aqui a textura que agora né nesse novo esquema aqui de de formato de vídeo com face cam né um webcam que eu recebi por engano já acabei utilizando parece uma coisa né então vamos iniciar aqui uma uma roupa deixa eu ter aqui a esquina que essa esquema que ainda não vou fazer um vídeo dela ainda nova esquema que recebi lado ucraniano acho que é ucraniano cara lá então estamos aqui na grove street tá dando esse band canco que eu tô gravando aqui tá deixa eu dar uma desativada ele escurece a imagem do meu jogo nessa imagem que vocês estão vendo aí bonitinha não eu tive que deixar muito claro aqui a imagem do jogo para poder ficar aparecer mais ou menos aí porque ele escurece a imagem do jogo para poder aparecer mais menos bacana aí o pessoal fica pedindo nb series mas não é nb series não é o band can que tá fazendo é mais do jogo ficar meio do jeito que vocês estão vendo aí tá é porque eu tô tendo que jogar com um jogo muito claro aqui então olha aqui a água ele deu mais ou menos adaptada é porque não tem ninguém fez ainda essa modificação mas eu tá adaptado e se a gente vê quando ele corre está piscando muito se alguém tiver bastante tempo paciência ou quiser fazer o favor de dar uma melhorada dessa modificação que ele fez aí pode tá pegando o modo aí de boa o importante é melhorar né a gente ter novas modificações o pessoal aí poder tá caprichando aí no seu gta sanandas né aquele ele só adaptou mesmo a pessoa até mais alto ficou mais alto você não vai cair com o veículo lá embaixo né se você pegar um veículo aqui me passa aí o essa moto tudo pessoal parece que é que vai chegando muita gente nova às vezes não sabe que a pedindo a passar o gta tudo que tem no gta já compartilhei tá lá no meu blog tá tudo separado então os pacotes de veículos pacote de texturas pacote de vegetação pacote de sky pop pacote de total tudo no meu blog e ainda tem uma porrada de pacote ainda de papá compartilhar com vocês aí de várias coisas aí e não tive tempo agora que eu tô começando a desenrolar agora que o youtube está mudando a diretiva a maioria dos canais grande vai começar a cair então vou começar a subir um pouquinho aos pouquinhos aí né graças às novas diretivas do youtube eu acho que agora vai me ajudar então olha aqui até onde vai ó ele fez a modificação acho que é melhor eu ir voando que dá pra ver até onde vai essa modificação que ele fez aqui é uma modificação muito simples tem que falar a verdade muito simples por isso que eu peço ajuda fica piscando muita textura mas se alguém manjar de dar uma melhorada né eu tenho mais outra que eu vou compartilhar com vocês aí ó é ali já é água original do jogo né existe um outro meio de adicionar água aqui sim que eu já tenho essa modificação e muita gente deu a idéia que é aumentar o nível do mar original de sandras então dá uma leve aumentada para essa água que está no nível do mar poder chegar até aqui eu já vou mostrar aí para vocês para vocês aí como é que fica olha aqui a adaptação que ele fez é uma adaptação simples eu vou deixar o link dele né para vocês verem a como é que altera a textura muita gente já sabe como alterar a textura de quase tudo hoje em dia aqui né em 2018 já se já modificou muita coisa mas ó deixa eu ver se altera com o jogo ligado aqui vou minimizar o gta sandras vou abrir com o o nome aqui do programa magic txd 1.1 só jogar lá no site da mixmods que vai ter lá o tutorial como usar tudo então a água é essa daqui a textura 128 por 128 bem pequenininha as outras texturas não não vai mexer em nada só a primeira o water água procura aí o bom desse txd aqui ó vamos lá vamos procurar a textura de água aqui ó eu vou procurar em inglês mesmo o water e deixa eu ver o que aparece aqui imagens um atento ver aqui já olha aí vamos escolher alguma coisa bacaninha procura assim não dá certo essas águas assim ó que ficar tem que ser água tem que ser uma textura assim ó que as bordas sejam por iguais tá para poder dar a junção nos quadrados imagine juntar vários quadrados um do lado do outro e na junção de todos os quadrados tem que ficar aparecendo como se fosse um só então as tem umas texturas que já são prontas não quero colocar algo escuro vamos procurar tipo 1 ou a água suja qualquer coisa só para ter a tipo assim essas daqui ó tá vendo a crê só que é muito muito 512 por 512 tá mas vamos fazer só um teste fazer o download aqui ó salvar formato que ele vai vir em jpeg mas o bacana do txd médica aqui ele 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 faz a modificação na hora aqui ó por exemplo cadê substituir vamos atrás do water 512 aqui ó ele aceita vários formatos jpeg png aqui ó todos os formatos que ele aceita isso que é bacana rapidinho substituir não precisa colocar geramento e map que eu vou fazer só um teste quem quiser se aprofundar nisso aí tá tudo explicado lá na no site da mixmods salvar e iniciar o jogo aqui de volta e já fechou foi tudo não tem problema deixa eu fechar aqui a gente vai iniciar rapidinho de novo aí rapidinho é o o fast loader ajuda muito em já vai aqui na na tela de de carregamento quem não tem o fast loader só pesquisar no site da mixmods sobre o fast loader carregamento mais rápido do jogo eu acho que foi lá que eu fiz o download eu não lembro um bocado de tempo mas aí é vamos ver se alterou a cor da água textura aqui tava lá era 128 é alterou altera alterou mas só essas piscadas aí e a textura também não tava tão boa tá vendo mas o importante que já alterou tem que pegar como o tamanho aqui deixa eu mostrar pra vocês o tamanho é muito grande o ele eu acho que ele esticou demais a textura então tem que ser uma textura gigante em hd essas texturas grande ó vamos ver aqui ó tamanho aqui eita cadê volta aí a ferramentas tamanho grande aí aparece primeiras maiores eu quero algo essas daqui não vai dar certo vai ficar estranho mas eu vou colar deixa eu ver que tamanho que é 2016 ó isso aqui dá pra pôr sossegado mas eu vou colocar só pra vocês verem como fica vai ficar estranho que as borda dela tá vendo tem um esbranquiçado aqui mais escuro aqui não dá junção vai ficar horrível vai ficar um quadrado muito feio não vai dar certo vai ficar aparecendo uns quadrado horrível tem que ser algo meio que natural assim também não dá tem que ser algo como se fosse assim ó assim ó assim até que dá se não tivesse esse nome aqui no meio tamanho vamos abrir mais visualizações aqui tem que procurar muito hein tem que procurar muito hein se quiser alterar em vez de colocar água colocar alguma outra textura olha essa daqui vamos testar essa daqui pra ver tamanho tá grande ó salvar imagem isso aqui é de 512 por 512 mas a resolução tá muito baixa então vamos substituir colocar aqui o water em hd aqui ó que é essa daqui que eu fiz o download agora ó substituir salvar ó essa daqui aparenta tá melhor deixa eu ver se vai conseguir abrir o jogo aí não vai sempre que altera tem que iniciar mas o importante vocês já sabem né é fácil não tem erro se alguém melhorar só deixar nos comentários aí que eu compartilho pra vocês aí é uma modificação simples mas ajuda muito né criar novas ideias deixa eu tirar essa mulher aí porque já dá pra saber que ela tá sem tá sem roupa então eu não quero ficar colocando essas coisas no meu canal aí porque o youtube aí qualquer coisinha já já bloqueia ah olha aí ó mas tá aí tá muito claro ó mas já deu pra entender né mas a textura ficou muito claro no jogo as vezes o jogo clareia demais a textura tá e pra desativar isso aqui vocês saem do jogo e removam a pasta lá tá pra poder desativar bom aqui vocês já entenderam tá então saia do jogo ó e remova pra poder ele não adianta você querer retirar a pasta com o jogo aberto não então remova a pasta ó e eu vou deixar um download aí na descrição desses arquivos aqui ó pasta data ó onde faz a alteração da água do nível do mar tá isso aqui qualquer um pouco que manje um pouquinho pode fazer no seu próprio GTA mas eu já vou deixar prontinho aqui acho que tem até um se eu não me engano tem até um programa antiguinho que faz alteração do nível do mar programinha que você instala então tá aqui ó vou deixar aqui só pra vocês saberem ó pode jogar dentro do GTA e com ele ligado e desligado que não vai apertar nada não ele vai levantar o nível do mar só que ele levanta na nissandas todo não é só naquela região se tivesse como região se tivesse como levantar somente na região aí você tem que procurar as linhas certas da região eu não sei como pode ser como pode estar fazendo isso mas se tiver como levantar somente da região ali aí sim quem conseguir aí bolar algum novo esquema aí pode estar compartilhando aí que eu que eu compartilho aí com vocês aí tá olha e olha aqui ó é isso aqui ó que fica que a gente quer eu acho essa modificação aqui de levantar o nível do mar bem melhor do que a da textura né só que o problema é que nas praias o nível também fica alto ó mas olha a ideia aqui ó estou utilizando aquele NBSeries que eu já compartilhei aí é o NBSeries que quer a versão V313 do Boris Vorobstovski lá mas olha só essa daqui é a mais bacana né ele deu uma leve levantada ó pouca coisa só pra subir ao córrego mesmo tá esse nível aqui já fica muito bom deixa eu desativar o o NBSeries pra vocês verem ó a textura da da água aqui ó fica bem legal né é que o córrego ele não é não tem apenas um nível ele é variado né ele tem umas um nível mais alto mais baixo aqui nesse córrego mesmo ele é todo todo ondulado né a textura do chão tem umas variações de altura no chão ó aqui ó já vai aqui ao chão mais alto ó então a ideia é muito boa e com o NBSeries eu acho que fica mais legal ainda tá e pra terminar eu vou mostrar pra vocês aqui ó pra mostrar na praia como que fica o nível do mar né ele dá uma uma subida no nível então olha só e aqui com esse NBSeries aqui não dá pra ver até onde tá indo exatamente mas ó se eu desativar aqui o efeito de água ó agora a gente vê ó olha só como fica a água tá mas não é nada que vai atrapalhar pode ser que ele remova a água de alguma parte do mapa tá aí eu não sei em que parte do mapa você gosta de ficar mais aí fazendo suas zoeira modificações eu fico mais aqui na Glove Street como vocês sempre vê aí nos meus vídeos é raro eu ficar lá em Las Venturas ou Sanofiero Fierro ó tem até um cara nadando ali ó ah não ele tá andando parecia que tava nadando até morreu um ali afogado ou caiu ó mas é isso aí ó ficou dá pra vocês testarem uma um GTA diferente aí aí vocês testem pode ser que eles removam a água tá olha ficou bem mais alto nível mas nada que vá talvez algumas missões aí pode ser alterada quem faz missões tá então é só pra vocês testarem mesmo faz o download aí testa quem nunca testou quem nunca teve tá olha aqui ó outra região do mapa ó tá bem mais alto ó cadê a cabana ó até a pontezinha ali já até sumiu ó e por aí vai tem o centro do mapa aqui também mas aqui mesmo quando tá quando tá original ele fica aparecendo aqui com o NB Series MMG deixa eu ver se eu estou no lugar certo na parte das plantações olha aqui ó não aqui eu acho que já tinha também já tem uma leve aqui é original do jogo também tem esse leve lago aqui um pouquinho mais baixo mas tem tá vendo tá vendo aqui ó a lagoa aqui ó ele alaga partes do mapa o pessoal já tá até morto ó vocês testem aí tá bom se alguém manjar dá uma melhorada aqui nessa nesse nessa modificação e ou inventar alguma outra do tipo que faça isso aí ó já era beleza então galera então fui e aí a e aí e aí